E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e em xadrisco. E no vídeo de hoje, o espetáculo já está armado, porque hoje eu trago a partida entre eles. De um lado, o norueguês Magnus Carlsen, do outro, Luiz Paulo Supia, a locomotiva do nosso xadrez brasileiro. Sim, eles se enfrentaram no Mr. Dodd e a partida foi paísca. Pau, pedra, fim do caminho, um grande espetáculo. Eu aviso, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos a esta partida sensacional agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas estava o norueguês Balandro, atrevido Magnus Carlsen contra Luiz Paulo Supia. O Brasil vai com ele e esta peleia histórica tem início com o equatrino favorito de Bob Fischer. E está lá, o Sup vai jogar a siciliana dele. Agora, depois do A3, o Sup joga G6. Um lance que, segundo os bancos de dados, é uma novidade. Um lance jamais jogado nessa posição. Mas aqui, G6 é o melhor lance, segundo as máquinas. Mostrando que a locomotiva está super preparada. Agora, o Magnus jogou bispo C4, bispo G7, rock'n'roll, super normal. E nesse momento, torre N1 e sim, o Magnus no meio-jogo vai preparar a ideia do E5. Esse lance vai chegar. O Sup aqui passou o bispeto para D7, H3, controla G4. E veio então a trocação. É toma, retoma. E aqui o lance torre C8. O Sup traz a torre para a coluna C, fica de olho no bispeto. O Magnus protegeu o bispo e dama 5. Chegando aqui num dos momentos mais importantes da partida. Porque nessa posição, o Magnus acerta o número 1 do Stockfish e joga E5. E a partir desse momento, a partida vira um caos. Um drama. Uma verdadeira guerra. O Sup aqui joga o lance mais arriscado dessa partida. Ele jogou o lance cavalo H5, que vai entrar numa batalha épica, como vocês vão ver. Agora, Rafael, o Sup poderia aqui ter jogado o lance cavalo E8. Poder, ele pode. Era um dos lances da máquina. Jogando em cima do tema da cravada do peão de E5. Uma possibilidade de sequência seria bispo F4 e bispo C6. Sempre jogando no tema desta cravada aqui. Mas não. O Sup aqui falou. É jogo, meu guri. E vamos que aqui é Brasil. E jogou. Cavalo H5. E mais uma vez, o norueguês acerta outra bomba aqui, que foi o lance. G4. E é um momento importante porque o cavalo está ameaçado e o cavalo da locomotiva não tem casas onde ele pode se defender. Então, aqui, a guerra já está armada. O Sup joga nessa posição o lance bispo por E5. E agora, o Magnus entra numa linha forçada. Ele joga torre por E5, sempre jogando em cima do tema do cavalo de H5, que está sem casas. E nessa posição, se o Sup tomar de dama, o Magnus pode trocar as damas e depois tomar essa peça. Então, aqui, o norueguês... Quer dizer, o Sup joga tomando de peão. Observem que o bispo em D7 está caindo. O Magnus tomou esse bispeto. E aqui, chegamos no momento importante porque o Magnus aqui acabou fazendo uma troca de uma torre por duas peças menores da locomotiva. Normalmente, essa troca é melhor para quem fica com as duas peças por uma. E o Magnus tem essa vantagem aqui. Mas cuidado, porque nesse momento, o Sup vai para o jogo e larga uma verdadeira bomba. Um lance prático, muito criativo e para cima. O Sup jogou o inacreditável... Torre por C3. E sim, nesse momento, o Magnus se debulhou em pensamentos. Ele começou a gastar tempo. Ele começou a se apertar uma partida blitz, 5-0. E o Magnus aqui não tomou essa torrinha. Ele voltou a dama para D2. Ele respeitou. Rafael, o que aconteceria se o Magnus tomasse essa torre? Bom, as brancas aqui seguem melhores, tá? Mas é uma possibilidade prática muito interessante aqui para o Sup. Depois do lance de torre B1, cavalo F4, estamos jogando. Duas por uma, mas estamos no jogo. Nesse momento, então, o Magnus respeitou, voltou a dama, jogando em cima do tema da cravada. O cavalo ainda segue ameaçado. E nessa posição, o Sup passou o cavalo para F4, mantendo esta torre aqui. O Magnus, nesse momento, falou, meu, torre dada, eu nem olho os dentes e pá! Tomou a torre. Aqui, o Sup tem qualidade a menos. Um cavalo num posto avançado. O rei do Magnus tá um pouco mais exposto. E sim, tu pode ter chances práticas numa posição como essa numa partida de blitz. O Sup passou a torre pra D8, agora tocando essa da música. A dama em E1 foi jogada. E6. Observem lá. Nessa posição, o cavalo do Sup é que tá sendo ameaçado, mas o cavalo tem poucas casas pra saltar. Então, a locomotiva tentou esse lance E6, diminuindo a potência do bispo de casas claras. E agora, o Noreguês foi pra trocação. É toma, retoma. E nessa posição, o Magnus tem qualidade a mais, uma peça a mais. Mas o Sup tem alguns piões e a posição do rei das brancas tá exposta. Seguiu agora, rei G2 e o Magnus vai tentando melhorar a posição do rei. Passou a torre pra C8, pressionando agora em C3. C4 foi jogado defendendo. E claro, propondo a troca das damas. O Sup, que não nasceu ontem, sabe que entrar em um final com o Magnus pode ser um caos tremendo. Ele manteve as damas, mantendo também as chances práticas nessa partida. Tomou em A3. E agora, o bispo B3 foi jogado tocando essa dama. A dama saltou pra casa de B2. E agora, torre por A7, sim. O Magnus vai se infiltrando na posição das brancas. Dama D4 centralizando. E de olho nessa torrezinha. Aqui, o Magnus voltou a torre, segurando na zaga. A torre D8 foi jogada, dobrando agora, dominando a coluna D. E aqui, C3. E é outro momento importante da partida. Por quê? O Sup, mais uma vez, joga uma linha pra cima. Mais uma vez, bota um frio na espinha do Noreguês. O Sup joga o lance F3, provocando aqui que o Magnus traga o rei pro centro do tabuleiro. O Noreguês aceitou o desafio e tomou esse peão. Dama em F6, foi jogado cheque, rei G2. E agora, pá! Torre D3. Observem que o Sup ameaça o peão de C3. E mais do que isso, ameaça dama F3. E desmorona completamente a posição do Magnus. Então, aqui o Magnus. Defendeu, voltou pra zaga, segurando aqui na ponta dos dedos em F3. O Sup tomou em C3 e dama E4. O Noreguês vai centralizando. Observem que o Magnus defende o peão de C4 e fica de olho em B2 também. O momento é dramático. Os dois estavam apertados no tempo aqui. Foi jogado o rei G7. O Magnus passou a torre pra B1, pressionando agora o peãozinho. Torre em A3. O Sup vai tentar mais alguma tentativa. Mais uma chance prática aqui, de atividade. Tentando invadir a sétima fileira. Olha lá. Pressionar o peão de F2. Torre por B7. Foi jogado H6. Segurando tudo por aqui. Bispo em F3 e torre A2. E cuidado, hein? Nesse momento, o bispo de F3 do Noreguês está completamente cravado. Por quê? Se o bispeto sai, tu leva mate aqui. Eu tomo aqui e arrebato a partida. Então, nessa posição, a partida sai com C5. O Magnus começa a disparada do peão passado dele. Nesse momento, temos quatro peões contra quatro. O Sup passou a dama pra C3. Talvez outro lance super arriscado. Ele está de olho no peãozinho de C5. E aqui, o Magnus, mais uma vez, acerta outra bomba. Que foi o lance dama por E6. Esse lance é terrível. Porque ele ameaça agora. Tomar o peão de F7. Toca a torre solta na casa de A2. E joga no tema da cravada do peão de F. O Sup, nesse momento, jogou, então, o melhor lance aqui. O número um do Stockfish já. Um pouco. No desespero, mas segue a luta. Ele jogou torre por F2. Tentando algum golpe pra cima do Magnus Carlsen. Mas depois da sequência, rei F2. Dama por C5, cheque. O Sup vai tentar um perpétuo. Rei G2 foi jogado dama em C2. Só que aqui, o Magnus joga bispo E2. E, neste momento, não existe mais cheque. Pra nossa locomotiva imparável. E a posição está desmoronando aqui. Luiz Paulo Sup abandonou esta guerra. Esta peleia no Mr. Dodd. Eu tenho certeza que o Magnus ganhou a partida. Mas levou muito frio na espinha. E está no ar a precisão desta batalha. O Noragues fez aqui 91.4. Está claríssimo. Este Magnus é uma verdadeira higiene. O Sup fez aqui próximo de 80% de pressão. A partida foi um caos. Principalmente depois do lance que marca como gaffe ali do Sup. Que foi cavalo H5. A partir dali, foi um verdadeiro drama. Mais uma partida, sim. De muita luta, como vocês viram. Se tu gostou desta partida, não esquece do likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.